Música Até me parece sentado sem mais Não me espere, eu a quero mais Segui me esnobando e me massacrando É fé que me dê Me ganha sem pose, meu tempo se abre É um tiro de doze, onde vai acabar de Segui com as crianças, que Deus te engança Não quer mais parar E dá seu rosto com mais que só tu Lá de longe, me manda um beijo Sá no mais ruim, só na mim A caceteira, o meu espírito Eu sou de relance, a quero pra mim Busco outra chance, feito isso sem fim É paixão a fera, que me dilacera Quero fugir Paz e fissure, eu preciso Me aproximo, eu tomo um beijinho Entre as escadas, busca pés inteiro Chega a chuva, mantém o fogo Fizinho de calor Pega aquilo de amor Outro beijo que calou Destrói, destrói Nem cheio me acertou Encontrei o meu amor Outro beijo que calou Destrói, destrói Música Música Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Na abertura do programa A banda Debajos Rapaziada De Sergipe Que está passando pelo estado Para lançar seu terceiro disco Que está aqui nas minhas mãos O Brutal Isso aí rapaziada Como é que está a Sá Tour pelo país Como é que está sendo? Pô A gente começou Em Recife Tocando no Festival Hackbeat No Carnaval Passou pelo Psicodália E agora está aqui Em Porto Alegre Pela primeira vez Para apresentar esse disco Pena que vocês não estão em Porto Alegre Participando de um festival Como esses dois Que vocês acabaram de participar Dois grandes festivais Do país De bandas independentes E uma cena super rica No país Eu acho que Pela primeira vez A gente vindo De uma cidade É massa Começar pelas Pequenas casas E tal Mas realmente Esses dois festivais Que a gente tocou Foram surpreendentes Uma energia mágica E simplesmente Marcou nossa carreira Assim como Participação em festivais Pô Lançar disco Num festival É um negócio Sensacional Ainda mais Dois festivais Com esses aí Que vocês acabaram de passar Como é que foi a experiência É demais O Psicodália Foi a primeira vez Que a gente tocou lá Assim como o Hackbeat Mas o Recife A gente já passou A tocar várias vezes Lá E em Santa Catarina A gente toca poucas vezes E a gente aproveita Um público Que vem do Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná E outros estados Do Sudeste E a energia do local Estava Todo mundo Super conectado Com a música E a fim de ouvir Rock mesmo Achei genial Massa Daqui a pouco Converso mais com os guris E também sobre a oportunidade Que a galera aqui Do Rio Grande do Sul Tem de ver mais uma vez Porque muita gente Daqui do Rio Grande do Sul Vai ao Psicodália Para curtir Então uma segunda oportunidade Para a galera aqui do Sul Assistir os caras Mas a gente fala agora Sobre um outro evento Aproveitando A passagem Do Dia Internacional Da Mulher Uma mulherada Que agita Durante o ano inteiro Bolou um evento Para discutir Sobre os vários espaços Ocupados Por elas Então nesse sábado Acontece o evento Play Like a Girl Com shows Debates Na realidade um show Debate, tatuagem E um dos painéis Vai abordar O papel da mulher Na música E uma das participantes É a produtora Flávia Cunha Que está aqui conosco Juntamente com a Ana Halber Que é uma das organizadoras Do evento Olá, tudo bem gurias? Beleza? Tudo bem Obrigada pelo espaço Mas vamos começar falando Do geral do evento Como é que vai ser esse evento Que vai durar A tarde toda de sábado Começa ali pela uma hora da tarde Mas tem muita coisa acontecendo A tarde toda É isso, Ana? Isso, isso A gente vai estar com o espaço Totalmente aberto Para as mulheres E convidamos também os homens Para irem prestigiar o evento Que a gente precisa também Da presença de vocês Para ver o que a gente tem a falar E nós quisemos fazer um evento Como a gente tem esse vínculo Com músicos Somos vendedores de instrumentos A gente quis dessa vez Abordar de alguma forma O espaço da mulher na música Para também dar essa vazão De a gente falar E de a gente mostrar O que a gente tem Para mostrar na música Então o evento vai começar Uma hora da tarde Teremos um painel Com a Julia Barf Que eu acredito que seja Uma grande representante De todas nós Principalmente aqui no Rio Grande do Sul E foi um ícone para nós Quando ela subiu Os vocais do Replicantes Teremos a Mário Martinez Que é da Marquise 51 Também canta, né? Isso, envolvida com vários eventos A Camila Toledo Que também é uma grande cantora Que temos aqui em Porto Alegre E a Flávia A Motherfunk Isso, e a Flávia Cunha Que é nossa irmãzinha Lá na empresa E que é baita produtora cultural Está envolvida com toda a cena Porto Alegrense de música E é uma mulherada Que tem muito para falar Flávia, nessa tua abordagem Lá quando tu vai conversar Com a galera Sobre o que tu vai falar Sobre estar num meio Que a gente sabe Da produção cultural Que é dominada por homens Mas aí já é um espaço Que as mulheres já conquistaram Há um certo tempo A gente pode dizer Se a gente está falando Em espaços Que praticamente já está dominado Já, né? É, eu acho que tem muitas mulheres Trabalhando com produção cultural Mas eu acho que ainda existe Uma coisa assim De ter que, sabe? Tomar o espaço ainda, sabe? Eu acho que principalmente Por exemplo, na música Eu acho que ainda tem Muito mais mulheres cantoras Do que musicistas Eu acho que isso é uma coisa Para a gente refletir E pensar Por que tem menos Mulheres compositoras Do que homens compositores Eu acho que tem algumas reflexões Que a gente pode fazer E a minha ideia Pelo menos assim Da minha parte Que eu pretendo falar lá Não é nem só Sobre a questão do Digamos, do mercado de trabalho Ou do que é Daqui da questão local Mas eu acho que é Uma reflexão em geral, sabe? Eu fiz algumas pesquisas Sobre o papel da mulher Na música brasileira E também no rock gaúcho E aí a gente pensa assim Que o rock gaúcho Por exemplo, dos anos 80 Tem que parar para pensar Nas mulheres que participaram Eu acho que assim Um grande símbolo É a Biba Meira Que participou Do Burrei Do Defala Mas ela é uma das poucas mulheres Que participou do rock gaúcho Eu acho que Claro, a gente avançou muito Da década de 80 para cá Eu acho que tem uma mulherada Bacana fazendo música Eu trabalho com algumas Eu trabalho com as Batucas Que é a Orquestra de Percussão Da Biba E também com a Bibiana Petek Que é uma cantora E também musicista Mas eu acho que ainda Falta um espaço Para a mulher na música Eu acho que ainda É uma coisa a ser debatida Porque se a gente for pensar Eu acho que no imaginário De quase todo mundo Se a gente for pensar Num show de rock A gente pensa na mulher Como grupo Como fã E não no palco Fazendo música Ou na produção Ou na técnica A gente agora já tem Aqui em Porto Alegre Mulheres Holds Que eu acho que é uma coisa Que ainda é uma novidade A gente associa muito A parte técnica Aos homens ainda A questão da força física E tal E eu acho que ainda É um espaço A ser conquistado Eu acho que ainda é Necessário ter esse tipo De debate e reflexão Em pleno século XXI E eu te diria Infelizmente Eu espero daqui a um tempo Não seja preciso É sempre importante A gente problematizar as coisas Até o título Eu acho que traz muito Uma característica O play Toque com uma garota Mas a menina toca Toca que nem Toca que nem uma garota E não tem nenhum mal nisso Muito pelo contrário Essas diferenças Que tem que ser ressaltadas E cada um se colocar No seu lugar E mais uma vez Um espaço também Um espaço também Para os meninos E ouvirem um pouco Também O momento de Já que de protagonismo É de vocês Então das meninas falarem Depois é um show Tocado por meninas também É isso? Isso Nós teremos a banda True Karma Que é uma banda Composta somente por mulheres Então as garotas Vão tocar somente Clássicos do rock Compostos ou interpretados Por mulheres Então vamos ter Muita Rita Lee Dienes Todas as nossas Mulheres representantes E Também vamos ter Uma tatuadora Que ela vai estar Com desenhos especiais Feitos para data E tatuando apenas mulheres E uma cerveja Que vai ser representada Por uma mulher também Então Realmente toda a parte Do evento Vai ser feita por mulheres O evento está sendo Organizado por mulheres A nossa equipe do marketing Bravamente é composta Só por mulheres Então Estamos realmente pensando De toda a forma Que a gente pode agregar E que a gente pode Dar representatividade Para nós mesmos Certo, gurias Lembrando então Play Like A Girl No sábado A partir das 13 horas Lá na Alberto Bins 366 Na Mil Sons Na Mil Sons E olha só Agora eu tenho que Pular o protocolo aqui E falar que eu me lembrei De uma coisa Que é essencial ser dita Em tempos que a gente tem Uma cervejeria Tipo a Maníbia Que é produzida por meninas Cerveja de mulher É a cerveja que é feita por mulher Agora o cara cria uma cerveja Dizendo que essa cerveja É para macho Essa cerveja é para mulher Em 2017 Então eventos que nem esse Ainda tem que ser feito Para que Coisas que nem essa O cara de marketing Ainda cria uma coisa desse tipo Mas enfim Então Estamos na luta Para que isso mude Certo gurias? Parabéns pela iniciativa aí Obrigada Um bom evento Sabe? Obrigada Colaboração e empoderamento feminino Todos esses elementos Fazem parte do projeto Multimídia We are not with the band A proposta é criar um espaço online No qual mulheres De todos os cantos do país Possam compartilhar as experiências E as dificuldades Que enfrentam no meio musical Universo que ainda é Majoritariamente masculino Com isso Além de dar várias dicas De trabalhos Que vêm sendo desenvolvidos Por aí O projeto ainda Desmistifica a ideia De que as mulheres São apenas acompanhantes Das bandas Não Não vai Acesse o site E dá uma conferida Queria te ver Abrindo os braços Vem cá Acesse o site E dá uma conferida Acesse o site Acesse o site Acesse o site E dá uma conferida Onde você Música Só trouxe paz pra mim Música Tua história vacuna as duas faz a saudade E a saudade não me destrua Haja a saudade O sangue febe e o sonho atua Haja a saudade O que bom faz falta Saudade mata Me faz reagir Estiga a reagir Às vezes quero ferir Saudade mora em mim Em mim Em mim Em mim Beleza rapazela lançando o disco aqui Que maravilha De bajos brutal Vou mostrar aqui o disco Disco cheio de colaborações Tanto das pessoas que ajudaram com que ele fosse realizado Também na colaboração dos amigos que participaram do disco também Exatamente Esse disco foi feito com o apoio dos nossos fãs e amigos Através do crowdfunding E Teve várias participações De pessoas que a gente admira bastante Desde o Jorge do Peixe do Nação Zumbi Catatau do Cidadão Estigado Emile do Fafrão Alaska Gabriel e Erika do Alas Porra Uma galera massa assim Que a gente admira E Teve essa honra de tê-los no nosso disco Vocês foram atrás dessa galera Para convidar assim na cara duro Como é que rolou essa Essas participações É a maioria deles A gente já conhecia né Na estrada O Gabriel Tomaz A gente já Já se trombou algumas vezes no Rio Ele participou do nosso show A Emily também a gente já conhece de outro rolé assim O Catatau Foi uma onda assim De amigo que apresentou e tal Foi assim A gente foi entrando em contato através de e-mail Ou então pessoalmente mesmo assim De convidar Eram pessoas que a gente via Que se encaixava com o perfil de cada música Que eles participaram E realmente somou Para o resultado final assim Quando tu falou O perfil de cada música Cada um deles participou As músicas tem A ideia de vocês é fazer o rock Com aquela pegada Que o rock merece Mas com uma instrumentação diferente né cara Então como é que é essa parada musical de vocês Tipo que é rock, é blues, é tudo isso E é mais um monte de coisa Como é que é a jogada? É basicamente a gente pega o rock clássico né Que era produzido lá nos anos 60 Hendrix de Popo, Black Sabbath Com os elementos da música brasileira Acho que a música brasileira está muito forte assim Na composição da Bajos Do Raul ao seu Sei lá Sei lá Sairo desse Guarabira Toda essa galera que fazia música E ainda faz música também Dessa geração setentista assim Com esses elementos que o rock clássico trazia Faz parte da nossa composição também Cada vez que a gente sai um pouco do centro do país A gente pensa que o macro pode ser o micro E o que é muito próximo pode ser o global né cara Então trazer elementos da tua cultura que está na tua volta ali Tipo Norte e Nordeste É uma grande influência para se fazer uma nova música também né cara? É com certeza Acho que o conceito do álbum brutal partiu de uma coisa bem pequena Que é a minha visão dentro de uma cidade pequena Que eu tinha um convívio em Sergipe lá e tal Mas eu vi que era um problema abordado Problemas que eu estava visualizando ali que era abordado no mundo todo assim Então o disco tem esse reflexo também desse mundo doido que a gente vive E todos esses elementos que a gente traz de personagens né E detalhes em letras e musicalmente Faz parte de uma coisa pequena Mas que as vezes atinge globalmente assim as pessoas Bom, oportunidade da rapaziada de Porto Alegre Curti exatamente hoje na Casa Frasca A partir das 23 horas na sexta-feira Rocker Soul Food em Santa Maria No sábado na Old House Pub em Sapiranga Já voltando de novo aqui para o lado da Região Metropolitana E no domingo no Rock na Praça em Stale Ou seja, tipo, não tem desculpa para não ver Rock na Praça Um dos grandes eventos aqui da Região Metropolitana da cidade de São Velho Um espaço super massa ali que a galera é na rua e a galera chega mesmo cara Que massa, eu estou bem empolgado Agora fui numa loja de vinil e encontrei o Frank Jorge E eu soube que ele vai tocar lá também E eu estou muito ansioso para ver Bom, falando nisso, o vinil vai estar lá para a rapaziada também poder adquirir, ceder essa coisa toda Exatamente, quem tiver essa oportunidade de ir no show hoje A gente vai estar com o nosso merchan lá, ceder, vinil, camiseta, posta, adesivo e afins No mais, procure a rapaziada pela rede e curte o som também Também pode comprar aquela coisa toda Debares, por favor, mais um som Valeu a presença de vocês aí rapaziada Obrigado a vocês pelo convite Quero fugir E aí E aí Eu tenho medo dos olhos dessa menina Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de me apaixonar de novo Tenho medo de me preparar pra correr Eu tenho medo do medo de sentir medo De ver que partir mais cedo Tenho rock pra você Oh yeah! Eu tenho medo de ser um ser solitário Mas tenho medo de ficar muito apegado De ser um ser ninguém descabretado Sem excesso Sem excesso Sem coragem Sem passado Supertição E devoção Eu tenho de novo Me venço mais de uma vez Pra não falhar Minha beleza Acabasse eu nascer de novo Abraço o medo Com medo de piorar Eu tenho medo De sentir medo Fujo do medo Não quero ter Eu tenho medo De partir cedo Engano o medo E vou perder Engano o medo E vou perder Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.